Ok, ok, e agora o doutor Marcos brilhou muito nos bastidores do carnaval. Você vai ver agora o beijão. Finalizou o carnaval, doutor Marcos, dando um beijão na veridiana Freitas. Será que já tá rolando um novo casal? Carnaval é pegação. E Marcos Harter levou a sério mesmo esse negócio de beijar na boca na folia. Ok, ok. Gostoso, né? E na última noite dos bastidores do carnaval, em plena Sapucaí, Marcos atacou novamente. A cara dela tá ótima. Primeiro, ao lado de Laura Keller, o doutor abriu o link da RedeTV de uma maneira bem inusitada. Oi! Boa noite, Nelson! Ok, ok, Laura Keller! Marcos Harter, ela também. Boa noite! Fala aí, Nelcinho, fala pra mim! Oi, gente! Boa noite! E depois de estar nas alturas, ele queria beijo e atacou a bela veridiana Freitas. Eu acho que o beijo foi xoxo. Beijo a mais. Agora vai! Gente, foi um beijo mais longo do quanto Marcos nos bastidores do carnaval.